Música Terá sido o motivo da nossa separação Se é que se cansou de mim, não pude perceber Intimidade, ferida, foi o que respalde nós A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu, você não encontrará Também eu encontrarei alguém assim como você Eu sei onde é que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos e o seu beijo novo Eu quero amar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Um aço e tua mulher Quero ter sido o motivo da nossa separação Se é que se cansou de mim, não pude perceber Intimidade, ferida, é o que estou de novo A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu, você não encontrará Também não encontrarei alguém assim como você Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos e o seu beijo novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Amor que não aceitou O louco da mulher Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Eu quero sentir suas mãos e o seu beijo novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Amor que não aceitou